Bom dia, bom dia, bom dia. A gente tá aqui pronta pra caminhar de novo. Hoje eu tô de trança, eu queria variar. Decide fazer a trança hoje. Vou pegar um... Aqui o Rico já vai pegar... Vai buscar a corrente dele, porque ele é assim, né? E hoje eu falo pra vocês que todo dia ele gosta de correr, tirar o controle aqui de novo. A gente gosta de coisa colorida. Colorida. Hoje eu só preocupo, assim, de caminhar, né? E mesmo assim, a parte de cima tem que ser lisa pra mim. Não gosto da parte de cima colorida, ela sabe a parte de baixo. Eu não me adequei àquelas roupas que as meninas usam... Para, Su! As meninas usam, que agora eu tô usando as calças de... De... Ai, florescente, que estranho, né? Bastante cor, bastante brilho. Eu até amo cor em vestido. Deixa eu... Vou puleiro aqui nesse cachorro. Eu até gosto de cor, mas... Mas ele é jeito, assim. Não calça, não. Calma, calma. 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 Espera. A festa dele. Eu sou bom. Eu falei com vocês, cara. Ele nunca andou, nunca saiu de casa. Isso aqui é porque eu quase todo dia eu saio com ele. Fico na frente. Ele ficou muito linda, vocês vão te caminhar. É... Ele... Eu tô pensando se eu não saísse com ele. Porque eu saio muito com ele. Ultimamente eu tô caminhando só aqui perto. Então, todo dia eu levo ele. Só se o assalto é muito quente quando eu tô indo à tarde. Aí eu fico com medo e não levo. Mas geralmente eu sempre levo. Todo dia eu sou festa. Eu quero sair. Pronto. A nossa bolsa tá descendo. Tem que pôr esse lixo lá embaixo. Tem que ter alguma coisa aqui na minha mão. Pra levar ele. Deixa eu ver se eu consigo. Tem que pegar assim. Não dá. Tem que ser depois na volta. Eu pego. Já desci. Olha o barulho da corrente. Ai gente, eu adoro ele. Essa festa dele. Gente, depois que eu fui... Por que que eu bati o carro aqui no muro? Eu até falei com meu marido. Essas flores, como eu sou bem alta, né? É... Do carro sentada. Eu não consegui ver que o portão travou. Não abriu. Não abriu todo. Por que vocês verem? Daqui de cima. Olha a visão que eu tenho. Eu tive essa visão lá do carro. Do retrovisor. Porque ela... Ele está tomando a água. Eu apesar de que eu acho ela linda. Eu tenho duas opções. Ou pode dar elas. E tirar. Deixar bem. Negoçadinha. Ou afastar elas pra trás. Que é o que eu quero que ele faça pra mim. Porque... Aí... Por que que eu bati o carro? Que eu negociei o portão. Eu não consegui ver que estava fechado. E aí... Bati o carro. Enfim, gente. Agora aí... A pessoa tá... Espera. 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 A pessoa abriu o portão quase todo. Pra... Pra caminhar. Espera. Espera. Espera pra vocês. Eu levantei hoje. Meu filho. Eu posso tomar umas... 5? 5 horas da manhã. 5? Não. 4 e meia. Desculpa. Aí... Pensei assim... Vou dormir mais de quina. 4 e meia? 4 e meia? 4 e 26. Ela comeu demais ontem. O peixe. Olha lá. Lá frente. Calma, tá? É... O bebê ali querendo... Deu xixi. Deixa eu olhar as horas aqui primeiro. Calma, bebê. 7 e 4. Aí, o que aconteceu? Minha filha... Passou mal. Vomitou. Mas, eu falei assim... Eu cheguei em casa e não consegui comer mais nada, gente. Eu nunca consegui comer um caqui. Mesmo assim porque... Tipo assim... Ai, dormi sem comer nada. Às vezes eu não gosto. Mas... Tá vendo o carro? É uma moto atrás de mim. Vou fingir que eu não tô vendo. E aí... O que aconteceu? O que aconteceu? E aí... Tô andando bem negociadinho. Bem feinho, gente. É... Aí, ela vomitou demais a porta. Isso era 4 e 20. Aí, eu voltei pra cama. Pensei... Ai, hoje é domingo. Não vou acordar cedo. 4 da manhã, 4 e 20 não. Aí... Peguei e deitei. Mas, eu não consegui dormir mais. Aí, 10 para 5 eu levantei. Pensei... Vou cuidar da vida. Porque... Eu vou... É bom que eu caminhei. Olha, hoje é dia. Como tá... Bonito. Olha... Não tem sol. Eu gosto de sol, gente. Eu não tenho problema muito de sol, não. Mais, caminhei no sol. Aqui, é tão fresco, gente. É tão fresco. Maris. Mas, enfim... Vou caminhar. Porque... Ainda não é que o meu filho estiver em casa. Se eu deixar de tarde, eu não venho. Então, eu fico assim... Ai, meu filho vai embora. Vai, vai, vai. Vai, vai. Ela vai... Ela não conseguiu ficar mais difícil. Porque ela estuda maior. Eu até falei que eu não quero ir de madrugada. Mas... Ela tá com medo do carro atrasar. Apesar daquilo que a pátria é perto. E ela não conseguiu ir na faculdade. Mas... Enfim. É isso. Excelente dia pra cada um. E... Nossa, aquela árvore tá tão linda. Deixa eu mostrar pra vocês verem. Aquela amarela ali. Olha aqui. Tá tão florida. Tão bonita. Enfim. Deixa eu caminhar. Eu caminho aqui. Como vocês sabem. Mas eu tô com muita vontade de ir lá na represa. Porque lá assim... Além de você caminhar, tudo. Você vai olhando a água. E... A minha amiga até me chamou pra gente ir de moto. Até lá na beira do rio. Caminha lá. Também. Mas ela... Vai ser vovó. Aí acho que tá dando assistência pra filha dela. E aí não deu pra... Pra... Pra ir comigo. Mas eu tô querendo ir lá também. Beijo, gente. Um excelente dia lindo. Dia belo. Cheio de coisas boas. E... Bora falar coisa boa. Bora... Meditar nisso, né? E vou... Vou ver se eu lembro aquele versículo bonito. Porque eu gosto muito dele. Do fruto da boca de cada um. Espartará. Do seu ventre. Dos seus renovos. Espartará. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que ama comerá do seu fruto. Gente, isso é uma coisa que não sai mais da minha cabeça. Sabe? Eu tenho... Me policiado muito. Só falar coisa boa. Só falar coisa que interessa. E evitar falar coisas ruins. Beijo. Bom dia. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.